Não dá não, João, tá trabalhando só. Eliana, você acha que ele vai cair no teste? Eu acho que ele cai, eu acho que ele cai. De toalha, ela é meio difícil. Olha lá, olha o que ela fez! Olha ele, olha, ele aproveitou! Tá aproveitando agora. Tá aproveitando pra explicar o fio. Ai, imagina, tinha que sair aqui atrás. O fio tá desencapado. Você só pode, imagina, fazer isso. Vem ver aqui, tia louco. Ó, de novo!